Tenho as minhas bíblias, dicionários e comentários e livros. Pergunta, por que devo ir à igreja? Porque somos membros de um corpo. O corpo é a igreja, são as pessoas unidas, tá bom? Fora do corpo, o membro morre. Então tem sim, porque os apóstolos congregavam, os apóstolos se reuniam. Em alguns aspectos, as pessoas iam morar junto em grupos cristãos. Então essa conversa de que eu não tenho que ir na igreja, a Bíblia não mostra igreja, é de gente, olha só, é de gente que quis pôr as asinhas de fora na igreja e tomou uma encarraspada com razão do pastor e aí ficou mordidinho porque não deixaram ele fazer o que quer. Esses são os desigrejados, aqueles que acham que não devem. Satisfação pra ninguém, que não tem que fazer parte de nenhuma constituição eclesiástica. Tem sim, porque os apóstolos, no Novo Testamento, pega Atos, por exemplo, você vai ver especificado uma hierarquia clara. Fulano visitando a igreja de tal cidade, fulano carta a igreja de tal local. Então não venham com essa conversinha, não, não tenho, eu sirvo a Deus na minha casa. Satanás tá assim, Satanás é a tua carne e tal assim. Não tô dizendo que é teu caso, tá, querido? Eu só tô respondendo, entendeu? Tô a questão na ótica do desigrejado, tá? Tô a questão na ótica do desigrejado.